Ó gente, no dia 25 e 26 de julho o Palhaço da Música vai ser, vai celebrar aí um encontro musical, achei massa viu? E os músicos, pesquisadores, estudantes aí de instrumentos de cordas vão se reunindo nesse evento gratuito e a Bruna vai trazer informações, detalhes sobre esse evento aí que a gente vai trazer aqui hoje. Bom dia Bruna! Bom dia Stefânia, bom dia a você que está em casa. Nesses dois dias vão ter várias palestras, workshops, também vão ter construção e manutenção de guitarra elétrica, palestras sobre manutenção de violão, cavaquinho, guitarra elétrica, além de várias apresentações. É um evento gratuito que fica aberto aí para os profissionais que trabalham com instrumentos de corda e quem vai explicar melhor pra gente como que isso vai funcionar é o coordenador do festival, Josué Costa. Bom dia! O coordenador, eu queria que o senhor contasse pra gente como é que vai funcionar o evento, quem tem acesso, conta pra gente. Bom dia, bom dia Stefânia, bom dia a todos. Bom, esse evento ele traz duas inteligências, né? Que é a construção de instrumento e os artistas, né? O músico sem o instrumento não é nada e o instrumento sem o músico também não é nada. Então a gente preparou um evento que tem dois momentos, na parte da noturna da tarde, a partir do dia 25 às 14 horas nós teremos um workshop com o luthier Antônio José Rodrigues, que a especialidade dele é violão, né? É um luthier já renomado nacionalmente. E logo em seguida, às 16 horas, nós teremos o Robinho Gigante, que é o contrabaixo elétrico, construção e manutenção. E à noite teremos pocket shows, né? Com exatamente esses instrumentos, violão, contrabaixo, guitarra. Na abertura teremos Paulo Dantas, contrabaixista e Lívio Nascimento, guitarrista. E logo em seguida o Grupo Sambaton, né? No dia 25. Dia 26 nós teremos, a partir das 14 horas, o Levi, né? Pra falar de manutenção de guitarra elétrica. E logo em seguida o Jean Kessler, né? E à noite teremos o pocket show com o Elton Torres, Beto Boreno, Beto Ribeiro e o Anderson Nobrega, Amanda Assanti e Marcel Regis. Enfim, a ideia é trazer, a demanda é muito grande, a procura de instrumentistas e músicos, né? Aqui na cidade cresceu bastante mesmo, né? Principalmente para esses instrumentos de corda. Então o evento traz um pouco dessas, né? Da união dessas duas inteligências. É a primeira vez que acontece um evento dessa magnitude aqui. Inclusive, Stefânia, eu esqueci de falar onde que vai acontecer. Vai acontecer aqui no Palácio da Música, tá certo? Quem quiser vir, participar, é no Palácio da Música. É a primeira vez que a gente tem um evento dessa magnitude. Sim, sem dúvida. A gente teve essa ideia da Orquestra de Violão de Terezina, teve essa ideia, tendo em vista a procura e a demanda é muito grande, né? Hoje, Terezina é uma cidade que respira esses instrumentos de corda. Temos grandes músicos, referências nacionais e, enfim, esse dia a dia entre o músico e o luthier, que constrói o instrumento, é muito importante ter essa interação entre essas duas inteligências, né? E esse evento traz e unifica um pouco essa situação. Muito obrigada pelas informações. É isso aí. Então, quem quiser vir, conferir, vai ser aqui no Palácio da Música. Dois dias aí, incríveis, com uma programação vasta, né? Tanto de palestra, workshop, as apresentações que vão acontecer ali na parte da noite. Muito bacana para quem quiser participar. É a nossa cidade em efervescência cultural. Volto com você no estúdio. Tá aí, Bruna. Muito obrigada pelas informações. Muita coisa acontecendo aqui na nossa capital. Graças a Deus, né, Bruna? Valeu por você trazer informações maravilhosas para a gente hoje.